A solidariedade foi o pontapé inicial para o projeto Casa das Samaritanas, que há um ano resgata mulheres que moram nas ruas. Foi uma forma de agradecimento a Deus por tanta coisa boa que ele já fez para mim, para a minha família, e também pela necessidade que a gente via em relação às mulheres aqui em Parnaíba, mulheres usuárias, mulheres moradoras de rua, que não tinham acolhimento. E no período eu colaborava na Casa dos Filhos de Deus, como ainda colaboro hoje. E lá é uma casa só para homens. E aí a gente começou a ver a necessidade de acolher as mulheres. E aí veio a ideia de abrir essa casa hoje, a Casa das Samaritanas, que é a ideia do nome Samaritanas da Mariazinha, que é coordenadora da Casa dos Filhos de Deus. E daí então eu e a Egeane resolvemos abrir essa casa de acolhimento. Hoje é uma casa que ela tem um ano e dois meses. O projeto conta com a colaboração de voluntárias para se manter. Atualmente, nove mulheres foram acolhidas na Casa das Samaritanas e recebem assistência psicológica e social. Nós temos uma psicóloga que faz um trabalho voluntário, que ela vem duas vezes por semana para acompanhar as meninas. Temos uma assistente social que também faz um trabalho voluntário. Ela vem toda tarde para estar aqui com a gente. Temos uma pessoa que já foi acolhida na casa. Hoje ela não é mais acolhida, graças a Deus. Mas ela também não foi usuária. E essa pessoa hoje está nos ajudando na casa. Ela faz companhia às meninas quando eu não estou, quando a Egeane também não está. E quem fica na coordenação é eu e a Egeane, que foi quem fundou a casa. Por decidir ajudar o próximo e dedicar boa parte do seu tempo, Luísa mudou toda a sua rotina por amor ao próximo. E é possível ver estampado no seu rosto a emoção e o orgulho de acolher essas mulheres. A minha vida mudou completamente. Eu não vou mentir para vocês. Foi uma transformação. Porque o estilo de vida que eu vivi, eu abandonei tudo. Para hoje eu estar aqui. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Hoje eu posso dizer para vocês, hoje eu sou uma mulher feliz. Dona Vicença Barros, após passar por várias perdas na família, inclusive a morte de seus dois filhos, começou a ingerir bebida alcoólica e morar nas ruas. Mas logo foi acolhida pela Casa das Samaritanas, onde hoje está feliz e recebendo todo o apoio necessário. Eu me senti muito só. Eu comecei a beber. Aí quando eu me senti que eu ia até morrer, aí eu vim caminhando, eu disse, estou perto, estou perto, estou perto. Até que eu cheguei aqui de novo. Aí aqui eu vou ficar. Até quando Deus quiser. A Casa das Samaritanas necessita de doações para se manter. E se alguém queira se voluntariar, colaborar com a casa, para fazer doações por semana, daquelas verduras que não querem mais, ou padaria que queiram fazer colaboração de pão por semana, a casa está aqui à disposição para receber.